A manhã de agosto de 1954, nesse dia, o povo havia sido violentado pelo impacto que abalou a dação em todos os quadros. Getúlio Vargas, André. Getúlio Vargas, André. Comparecendo a esta soberanidade cívica, os senhores presidentes da república, ministros de estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras, representando os estados do Brasil, abolidas pela nova constituição, encideradas aguardam o momento da cremação. As bandeiras, representando os estados do Brasil. As bandeiras, representando os estados do Brasil. As bandeiras, representando os estados do Brasil. Amém.